Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e a gente vai conversar sobre o filme Um Marido Fiel que pelo título a gente já fica imaginando, peraí, por que ele é fiel se ele tá traindo ela? A gente vai entender agora aqui nesse vídeo, com spoilers, por que que esse filme vale a pena assistir até porque, gente, é cinema dinamarquês e eu já comentei sobre dois filmes que colocam as protagonistas como mulheres não tão ingênuas assim, até muito cruéis, bem espertas e maliciosas eu já falei sobre Rainha de Copas e o outro foi O Afer, se eu não me engano acho que os dois são dinamarqueses, enfim, mas são filmes que me lembraram muito esse filme e eu vou comentar agora com vocês por que Marido Fiel, então, é esse filme que começa e que a gente vai ter diferentes sentimentos referentes ao casal principal primeiro porque a gente tem o Christian e ele é casado, ele é um engenheiro casado com a... como é o nome dela, gente? É... Lenora eles têm um filho adolescente, esse filho passou por um procedimento até no exterior onde eles tiveram que tomar algumas atitudes não muito corretas e éticas para conseguir o dinheiro desse menino ser operado lá fora, ele teve leucemia, se eu não me engano e essa aí é uma carta na manga que essa esposa vai ter quando descobrir que esse marido hoje está traindo a gente logo vai entender isso também porque ele está envolvido com a Xênia que é uma jovem, né, eles estão casados há 20 anos, estão casados até, sei lá, 50 anos e ele se envolveu com uma menina, uma jovem de 20 e poucos anos ou máximo 30 ali que ela tem, que é uma moça muito bonita chamada Xênia ela trabalha ali também no local onde ele está trabalhando, não sei se ela é arquiteto, engenheiro, enfim os dois estão tendo um romance já, se não me engano, há seis meses e essa mulher, primeiro a gente sente muita pena dela, né a gente tem muita empatia com essa mãe e com essa esposa porque ela é uma mulher que abdicou de tudo, né para cuidar da casa, para o tratamento do filho ela deixou de ser uma musicista ela se dedicou à família esse tempo todo e ela acreditou que isso fosse um pacto eterno, né, de fidelidade já que eles conseguiram que o filho se curasse e que ela abdicou de tudo, ficou cuidando da casa ficou cuidando do filho, do marido, das coisas todas só que, né, esse contrato aí, ela não leu as letras miúdas estava escrito ali que o homem não ia ficar até arranjar uma mulher, né que tivesse nenhuma reciprocidade, tivesse interesse por ele e é isso que ele tem ele fala para essa mulher, para essa jovem que ele nunca amou ninguém igual a ela e que ele não pode abandonar a esposa por causa do filho nossa, a gente já viu esse filme, ó muitas vezes em todos os países, né pois é, comportamento macho, né, heterotope, né de homem que não tem, né, honra, nada, né nem o sobrenome que carrega, ou enfim, né nada, nada, nada e é uma vergonha alheia ver esse cara se fazendo ali de garotão para moça e não querendo encostar na esposa ou seja, ele está sendo fiel à amante e deixando, extraindo a esposa duplamente o que vai acontecer é que ele é tão cara de pau tão cara de pau que ele vai levar a esposa até uma premiação, onde essa jovem vai ganhar um prêmio, né pela performance dela não com ele exatamente, mas no trabalho e ela vai até a sala de um tal de Peter que ela vai ficar desconfiada porque ela vai ver umas fotos e tal ela vai até a sala desse cara os dois vão estar transando só que o cara está tão em êxtase que ele está com os olhos fechados ali, né com a moça ali, vai e vem, vai e vem e a moça, gente, aí dá muita raiva, né porque a moça até então, né era também uma vítima ali ou então, não sei como é que as pessoas vão amar mas ela sabe que ele é casado pois é boazinha também ela não é, né ela está sabendo onde ela está se metendo mas de qualquer forma o que dá mais raiva é que ela olhe essa mulher nos olhos enquanto o marido dela está, né ali copulando com a mesma então ela olha pra ele ela assim com uma cara de ó, estou me vingando ele está aqui sentindo prazer comigo o que é uma cena pavorosa claro que depois ela vai jogar na cara dele que ela descobriu e tudo quando ele pedir pra se separar dela e dizer que está sozinho, como sempre que eles precisam de um tempo que tudo que eles viveram que o casamento não está dando certo ele não tem nem coragem de dizer a verdade mas ela vai jogar a verdade na casa dele bom, até aí a gente está com pena da mulher, certo? esse cara realmente já está ali, né com um PHD de que não vale nada só que quem vai se dar mal nessa história inteira é a Xênia porque o que vai acontecer é que esse homem no desespero porque essa mulher quando ele falar que vai abandoná-la vai se divorciar porque ama essa mulher essa nova, né namorada, amante e tudo que não consegue ficar sem ela ela vai jogar na cara dele que ele tem, né que ele praticou uma coisa ali legal e tal, que ele vai pegar 5 anos de cadeia e ela vai denunciá-lo e no desespero sabe que ela sai pra corrida todos os dias ele a atropela mas ele não atropela só uma vez não, gente ele passa, vai e volta vai e volta, sabe? então assim é uma cena grotesca e ele acha que a matou e pra ele está tudo bem ali, né não sente muito remorso não, cara só que o que vai acontecer é que esta mulher vai aparecer novamente ou seja, ela não está morta ele matou outra pessoa que estava com a roupa parecida que era parecida e que corria no mesmo local essa cena é muito bem feita eu acho que a história inteira vai se encaixando mas talvez eu não tenha curtido tanto o final mas esse foi o final que a gente tem pra hoje o que vai acontecer então, Rafaela? vou dizer pra vocês o que vai acontecer é que aí a gente começa a ver que a esposa não é tão, né da paz e boazinha assim há um tempo atrás ele acaba descobrindo quando o amigo fala ela tem que ter uma amiga pra, né pra esfogar as mágoas igual a minha esposa teve quando eu fiz o mesmo com ela porque ela também está ali com uma garotona, né e aí beleza ele vai atrás de uma amiga que conta que no passado quando ela era, sei lá, adolescente dizem que ela empurrou o ex-namorado que ia terminar com ela o namorado que ia terminar com ela pra ficar com uma garota ela o matou isso sempre foi uma lenda mas uma lenda que todo mundo sempre suspeitou muito e ele começa a suspeitar se ele realmente conhece a mulher que ele está casado é bem capaz de ela ter feito isso mesmo porque logo depois a gente conhece ali o lado maquiavélico, né o lado vilã da protagonista ele realmente, a única coisa que eles têm como uma paixão muito grande pelo filho mas ela é uma mulher muito inteligente muito sagaz e que ela logo vai arranjar um jeito de se vingar de tudo isso que está acontecendo só que ela também é meio burra, né porque ela continua querendo o embuste até o final né eu já tinha mandado esse embuste para o inferno para o quinto dos infernos ela vai fazer o que? ela vai descobrir através de um cartão, né de lavagem de carro e vai pedir a fita para ver e tudo quem é que lavou com o cartão dela que foi o marido dela que passou com a van e portanto que quis matá-la ela achando que o marido vai sempre querer matá-la obviamente porque ele volta para ela naquela condição do tipo ah, ela não morreu então eu vou ficar com ela mas a próxima oportunidade que a outra quiser ficar ele vai me matar o que não garante que ele vai a outra mulher, né gente porque gente que é assim não aprende ela pega e propõe a ele que ele então faça o mesmo com o amante que ele a mate mas é claro que o cara não vai conseguir e é ela que vai conseguir e aí o grande momento do filme vai terminar com uma fogueira que poderia ser de São João mas não, né é da mocinha lá bom é um filme bem impactante é um filme com um final que a gente não espera até porque eu como mulher fiquei esperando que ela se vingasse bonito dele né e as duas ficassem até amigas sei lá eu sonhei com um final ali que não rolou mas é um filme muito bem feito gente um filme com eu acho que a Dinamarca exatamente ela tenta mostrar pra gente que nem todo mundo é tão bonzinho que nem todas as mulheres são uns amorzinhos né que as mulheres traídas também elas lógico não tá certa a traição esse cara foi péssimo mas ela também não era tão santinha assim e também não era muito normal né porque ela quis ficar com esse cara mesmo depois de tudo que aconteceu né e ele ali sofrendo por causa da mulher que já tava ali toda picada né toda picotada e que enfim eles terminam ali feliz uma coisa também que é interessante falar desse filme é que ele é contado pelo ponto de vista né a história inteira é mostrada pra gente mas é um investigador o investigador que tava cuidando do caso que conta pra sua filha ele conta essa história exatamente pra explicar que o casamento é as muitas vezes um erro e também tem que se tomar muito cuidado com o amor porque a gente não sabe com o que a gente tá se casando esse link da história do início né do início a gente vê tudo isso e depois entende que ele tá conversando com a filha antes de acompanhá-la na entrada na igreja pra se casar eu achei isso sensacional eu só gostaria realmente que o outro lá tivesse se dado mal e ele não se deu né o tal do como é o nome dele que eu até até esqueci o Christian enfim quem se deu mal foi a Xênia né mas a outra mulher também não valia muito não sei um não valia nada o outro valia menos ainda na entrada esse filme é muito bom eu gostei muito de assistir não esquece de deixar o seu like se vocês gostaram desse vídeo se inscrever no canal porque aqui tem mais de um vídeo todos os dias pra vocês ou pelo menos um vídeo e coloca a sua opinião aqui embaixo se você já assistiu se você gostou e né o que você achou dessa história do final o que você esperava é um filme bem forte impactante mas que super vale a pena conferir um beijo grande gente eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau